Opa, guia! Salve-se! Aqui estou, mais um dia novamente com o Codio Obai. Dessa vez, mano, estamos sim no Codio Obai, mas sim relacionado aí à nossa tão aguardada nova temporada. Season 6 do game que tá chegando pra gente faz... mano, muito em breve. Se não me engano, semana que vem já lança. Não tenho certeza da data em si, tá ligado? A data exata. Então comenta pra mim, por favor, qual dia exato que vai lançar a atualização. Mas tá chegando, mano. Tá chegando e hoje, meu guerreiro. Finalmente, vamos estar conferindo aí os buffs e nerfs dessa nova temporada, mano. Sim, já vazaram e tem algumas coisas ali que eu falei pra vocês que ia acontecer. A galera tava me zoando pro lugar, nada a ver, não vai acontecer isso não. E vai ser bufado, mano. Vai ser bufado. Já aguarda aí que vocês vão ver, mano. Essa arminha aí, já dando spoiler, vai quebrar o jogo inteiro. Mas, mano, antes de tudo, eu quero estar vendo com vocês aqui algumas novidades sem ser ali na parte dos buffs e nerfs que vai estar chegando pra gente nessa próxima season, beleza? Inclusive, a nova arma KSP-45 que vai estar chegando pra gente aí. Então eu quero ver como que é a gameplay dela, tá ligado? Eu quero ver como que é a gameplay dela, que eu não vi ainda. Essa é a primeira vez. Primeira vez. É uma CMT, né? Tá, tem uma abertura de mira da hora. Parece que tem uma cadência legal também. Ó. Nossa, ela dá muito dano. 47. Pega, moleque! Parece uma GKS misturada com uma EDW, mano. Nossa, ela deleta muito rápido. Segura. Toma. Caraca, ela mata muito rápido. Você é louco, filho! Ela mata muito rápido, moleque, de média distância. Deletado? Deletado. Meu Deus. Aí tem os acessórios dela e tal. O cara mandou uma classezinha ali, ó. Ah, tem o carregador estendido. Provavelmente vai ser umas 60 balas nesse carregador, eu tenho quase certeza. Só pelo jeito dele, eu acho que vai ser 60 balas, tá ligado? Pô, mano. Olha, eu olhando aqui, galera, mano. Eu acho que ela vai ser meta, hein, velho? Aqui tá mostrando no... Tá, por que isso? Ah, o jato, velho. Bora ver o jato aqui, ó. Pra quem não viu a gameplay do jato ainda, mano. Sim, vai vir um jato no Battle Royale, moleque. Eu não jogo Battle Royale. É se você crê, se você crê. Mas eu vou jogar só pra pegar o jato, filho. Caraca, ele logo deu um míssil, filho. Esse daí é o novo... Eu não sei o que é isso, o novo... Ah, legal, mano. O bagulho pra destruir... É lógico, os caras colocaram o jato e colocaram o bagulho pra caterar o jato, tá ligado? Olha que da hora, velho. Ele não é tão rápido, não. Não é tão rápido, não. Olha lá, pra caterar o jato, sabia, velho. Nossa, é um... É uma, uma já destrói ele. Nossa, que louco, velho. Ele tem a metralhadora e a bazuca, eu acho, olha lá. É, a bazuca tá ligada. Nossa, mano. Vai ser muito louco, filho. Vai ser muito louco isso daqui. Aqui ele tá mostrando algumas coisas, ó. Season 6 teaser, bora ver, ó. Ah, aqui ele mostra. Peraí, deixa eu voltar. Do jato. Season 6 to the skies. Acho que é assim que fala. Call of Duty Mobile. Vai, mano, tô ansioso, hein, velho. Tô ansioso pra Season 6, que ele tá mostrando aqui lá, que a gente já viu. O jacal, que é o jato e o anti-argun, né? Que é o bagulho ali pra calterar os helicópteros, os jatos. E aqui, mano, ó. Deixa eu ver esse negócio aqui, ó. Próximas armas da Season 6. Vai vir duas armas, pelo que eu entendi era Siso, é isso? A gente sabe aí que nas últimas SIS que lançaram, eles meio que pararam de lançar duas armas. Tá ligado? Eles lançaram só apenas uma arma cada temporada. E parece que estão de volta aí as duas armas. Não tenho certeza. Né? O KSP-45, que é o que a gente viu, e a LK-9. Né? Que é uma SMG de rajada, né? A KSP-45 e a LK é uma pistola... Pera, é uma KSP de rajada? E a LK é uma pistola de alta taxa de tiro. Essa pistolinha aqui vai dar trabalho, viu? Esta pistolinha aqui vai dar trabalho, mano. Bora descer aqui pra ver se é mais alguma coisa. Não, aqui tá falando algumas roletas e tal. Isso eu não vou ver, velho. E é isso, mano. Agora bora pro... O que eu tô ligado que você tá esperando, que é os buffs e nerfs dessa SIS que tem muita coisinha, mano. Tem muita coisa. Tem muitas armas ali que foram mudadas e tal. Na maioria das vezes, as mesmas armas que foram mudadas nas últimas SIS vai ser mudada nessa temporada também. Tem meio que eles... Mano, vai ser... Na real, não, velho. Na real, eu ia falar que são as mesmas armas que foram bufadas e nerfadas na ultraseason. Mas não. Porque muita arma foi bufada e nerfada, ajustada na SIS. Então, tá da hora, mano. Tá da hora. Vamos começar, então. Battle Royale, barra MJ, barra MJ. Então, tudo que eu vou falar aqui pra vocês vai ser dos dois, beleza? A SM-10, por exemplo, vai ser bufada no MJ e no Battle Royale, fechou? A SM-10, mano. Velocidade de recarga melhorada em 10%. Ela vai recargar mais rápido. Dismunição do frente em 15%. Velocidade de movimento aprimorada e velocidade de movimento da DS. Caraca, ela vai abrir a mira mais rápido. E vai se... Seu personagem vai se movimentar mais rápido ali, mano. Nossa, isso vai dar trabalho, velho. Atrás do sprint, é o disparo reduzido de 190 ms para 170. E atrás do sprint da DS, que é quando você abrir a mira, reduzido também de 160 para 145. Mano, será que é a vó da DS-minar? Eu não sei se esses buffs vão ser, tipo... Não sei. Não sei se vai ser o suficiente pra ela voltar pro meta. Melhor. Velocidade de movimento aprimorada e velocidade de movimento da DS. Então, ela vai... Seu personagem também vai correr mais rápido, vai abrir a mira mais rápido. Tempo de mira reduzido de 320 ms para 180. Na real, é isso daqui que vai abrir a mira mais rápido agora. Né? Que é o tempo de mira reduzido. Então, aquela velocidade de movimento da DS é outra coisa. A velocidade realmente de movimento da DS. Desculpa, falei errado, mano. Então, a SM10 ali, ó... Não vai abrir a mira mais rápido. Ela vai... Quando você tiver com a mira aberta, vai tá se movimentando mais rápido. Você vai conseguir... Ter mais velocidade ali pra, por exemplo, fazer um spray transfer, tá ligado? E tal. A maior, sim. Vai abrir a mira mais rápido. Supersor em nome é ITC. A penalidade de tempo de mira foi reduzida de 22% para 16%. Então, quando você usar esse Supersor... Que é o Supersor que normalmente a gente usa, beleza? Na melhor. Então, isso daqui é interessante. É... Ela não vai tá perdendo tanta abertura de mira... Quanto perderia antes, né? Quanto tá perdendo agora, antes da atualização. Ó, tem. Já chegamos logo de cara na arma que eu queria. E eu falei pra vocês, mano... Vamos buffar essa arma na próxima Season. Ela já tá quebrada, na minha opinião. Ela já tá quebrada agora, antes do buff. Beleza? Quem sabe usar ali... Se você pegar ela pra treinar, velho... Você consegue rasgar muito com a ordem. É uma arma que mata com dois tiros. Ela tem uma cadência abaixo, tem. Mas, mano... É muito forte. É muito forte. Quem pegou o jeito com essa arminha aqui já tá dando trabalho. Mas eu falei pra vocês, galera... De tanto o pessoal reclamar, de tanto... Né? Vocês falarem que ela é ruim, a Activizo vai buffar. Porque ela tem uma Mítica nela, tá ligado? Então vai, ó. Vocês tá ligado? Então, eles buffaram e não foi apenas um buff. Vamos ler aqui, ó. O tamanho base do carregador aumentou de 20 para 25. Então agora vai ter mais balas o feixe. Velocidade de recarga melhorada em 10%. Vai recarregar mais rápido. Que ela realmente recarregar um pouquinho devagar ali. Velocidade de movimento aprimorada. E velocidade de movimento GDS também foi uma melhorada ali. Então... É... Você vai se conseguir se mover mais rápido com o personagem. E a sua mira ali vai ficar mais rápida. Tempo de mira reduzido de 320 para 280. Vai abrir a mira mais rápido. E também ali... É... O Superdome de Colossus. Eu não lembro se é o que a gente usa. Acho que não. A penalidade de tempo do GDS foi reduzido de 22 para 16%. Mano... Na minha visão, vai ser a arma mais quebrada do jogo. Entregado. Inclusive no Battle Royale. No Battle Royale, eu acho que ela vai ser bem forte. No MJ... Nossa, vocês vão ver, mano. Essa arma vai dar trabalho. Pode marcar. Já pode preparar o choro aí. Que eu acho que ela vai ficar quebrada. Que que é nova? Eita pega, mano. Que que é nova eu não tinha visto, não. Multiplicador superior do tórax melhorado. De 1x para 1,1x. Então ela vai dar mais dano ali no tórax. Peresão do hipfire melhorada. 10% interessante. E o flint diminuído. É. Bons buffs da hora. Foi. Mas... Não. Nada de... Nada demais. PPSH. Que é uma arma que eu acho da hora também. É uma arma que eu acho boa. Porém, a galera não utiliza porque tem outras SMTs ali melhores. Tá ligado? Recuo horizontal reduzido em 10%. Mas... Isso daqui é interessante, mano. Isso daqui é interessante. Vai ficar mais fácil controlar ela, velho. HG40. Eita, mano. Imagina a volta da KG40. Perfil de dano alterado. Então vou aumentar o dano dela. 26, 24, 27. Pra 29 da hora. 25, 20 e 17. Então aumentar ali o dano de 5 a 10 metros, se não me engano. Alguma coisa assim. E alcance alterado de 0,10 metros. 10, 15 metros. 15, 25 metros. 0,10 metros. 10, 16 metros. E 16 a 25 metros. E também foi aumentado ali o multiplicador de tiro na cabeça. Melhorado em 1,2 para 1,5. Caraca, vai dar muito dano na cabestão. Se esse multiplicador fosse no peito, mano, seria melhor ainda. Porque normalmente ele atira no peito do cara, tá ligado? Mas esse daqui de cabeça também vai ser interessante. Cordaite, caraca. Eles são humanos. Cordaite, velho. Eu gostava muito. Pra mim, um dos melhores métodos foi da Cordaite. Deixa os comentários pra mim. Se você também lembra aí. Se você chegou a jogar. E se você gostava aí do método da Cordaite. Multiplicador de peito melhorado. Eita. De 1x para 1,2. Já gostei. Multiplicador de braço melhorado. De 1x para 1,1x. E tempo de mira melhorado. De 240ms para 220ms. Os buffs são interessantes, mano. Você vai dar mais dano no peito. Mais dano no braço. Eita, feio. E vai ter ali um tempo de mira maior. Talvez faça que ela... Dá o trabalho ali. Bate de frente com as outras armas. Não sei, tá ligado? Vamos ver, mano. Vamos ver. Eu olhando só pelos buffs, por enquanto. Não consigo confirmar pra vocês se ela vai entrar no método ou não, tá ligado? Igual a uma ordem que eu posso confirmar pra vocês. Que sim, a ordem eu acho que vai entrar totalmente no método agora, tá ligado? A GES 556. Que a outra R aí... É a R, olha só. Eu sempre confundo a A GES com a FE, tá ligado? Se não me engano, a FR... É a R? É a GES SMT? Não sei. Mas a GES 556, mano. Sempre confundo a Azul, sei por quê. Multiplicado de perna melhorado. 0,9 para 1x. Então ela vai dar mais dano na perna. Velocidade de movimento melhorada em 1%. Vai ficar mais rápida. Velocidade de movimento de mira melhorada em 4%. Né? Então isso vai ser mais rápido da sua velocidade de mira. Propagação de balas melhorada. Vai estar espalhando menos tiros, beleza? Dispersão de balas dela. Vai estar melhor ali. Então a gente vai ter mais precisão com ela. Conversão de munição. 30 barra 60R. Isso. 30 barra 60R. 5,56. X45. Tá, isso eu não sei o que é. Multiplicador de dano no peito melhorar. Eita, ela vai dar mais dano no peito. Isso aqui vai... Vai dar trabalho. 1x para 1,X. Razor back. Multiplicador de parte do tórax de antebraço. De 1x para 1,1x. Recurso reduzido. Vai dar... Então ela vai tremer menos ali. Vai ter um menos recu. E aumento da propagação de balas durante o movimento. Pera, então ela foi... Ela foi nerfada? Multiplicador de parte superior de tórax de antebraço. Recurso reduzido. Então eu acho que ela foi ajustada, na verdade. Eu acho que ajustaram ela ou não? Porque ela recebeu o buff ali no multiplicador de parte do tórax. Recebeu o buff no recu. Eita, mas só que ela vai ter mais... Propagação de balas. Aumento da propagação de balas durante o movimento. Você vai espalhar mais tiros ali quando você estiver se movimentando. Não tenho certeza. Eu acho que é ajuste. DH. E mais ainda, irmãos. Multiplicador headshot aprimorado de 1,2x para 1,3. Multiplicador de braço aprimorado de 1x para 1,15x. Caraca. Então vai dar muito mais dano no braço. Somente em multiplayer. Então somente no MJ. Então isso daqui eu vou falar agora somente no MJ. Perfil de dano ajustado de 32, 31, 28, 25, 24, 19 para 32, 31, 28, 24 e 20. Então só aumentaram ali basicamente o último alcance. Somente MP. Alcance alterado de... De novo, somente multijogador. 0,9, 9,9,15. 15 a 17 metros. 17,25 metros. 25 a 35 metros. A 35 metros. 0,9, 9,17. Aumentou um pouquinho ali. 17,21. Aumentou bastante. 21,35. E somente BR agora. Faixa alterada de 0,9. 9 para 15 metros. 15 para 17 metros. 0 para 9 metros. 9 a 17. E 17 a 21. Meio confuso, Torea. Meio confuso, mas é isso. Kaenei-44. Cara, muita arma. Tá sendo buffada, sendo nerfada, ajustada, tá ligado? Quando é ajustada é meio que confuso ainda se ela foi nerfada, se ela foi ajustada. Mas vocês estão ligados. Eu tô ligado que vocês vão comentar aí pra mim. Se eu... Por exemplo. Ah, eu falei que a Kaenei foi buffada, mas na verdade não foi. Vocês deixem nos comentários, beleza? Bom, Kaenei-44. Atraso do sprint para disparar. Reduzido. 150 ms para 130 ms. Multiplicador de braço. Mano, você pode perceber que eles estão realmente... Eles estão buffando do mesmo jeito com as todas as armas, tá ligado? Multiplicador de dano. Atraso do sprint. Velocidade de momento é 10, tá ligado? Não tem uns buffs e nerfs bem diferentes. É... Uma arma com a outra, tá ligado? Bom, multiplicador de braço melhorado de 1x para 1,1x. Tempo de recarga tático. Melhorado de 1,9 para 1,7. Vai recarregar mais rápido a arma ali. E tempo de recarga completo. Melhorado de 2,6 para 2,5. L e K-24. Vamos ver o buff dela. Talvez faça que ela entrara no meta. Atraso do sprint de novo. Reduzido. É... Parado de disparar. Reduzido de 170 ms para 150. Tempo de recarga tático. Melhorado de 2,5 para 1,1. 2,1, na verdade. Para 1,9. E tempo de recarga completo. Melhorado também. De 2,7 ms para 2,5 ms. Agora, mano. Tão acabando. Tão acabando, velho. QQ-9, PP-19, Bison, HG-40, Chico, SKS, SM-10, Melhor e RPD. Reduziu a intensidade da animação de disparos. Ambos com ou sem óptica equipada. Será que a intensidade de animação de disparos é aquela tremedeira visual, tá ligado? Sabe quando você atira ali e fica meio que tremendo a arma? Alguma coisinha? Eu acho que é isso. Ambos com ou sem mira equipada ali, beleza? E velocidade no momento da troca. Velocidade de troca de armas. Somente no jogador. Todas as armas. Mano, isso aqui, velho. Inclusive pra mim que joga de sniper. Tá ligado? Quem assiste minhas lives, tá ligado? Que eu jogo bastante sniper. E eu fico, mano. Dou um tiro de AWP, já vou pra secundária. Dou outro tiro de AWP, já vou pra faca, treinar toda hora. Fazendo essa movimentação. E só se liga o que eles vão fazer. Todas as armas trocam 30% mais rápido. Menos ali a high-tech com a short. Beleza? Porque quando você tá jogando high-tech e coloca a short, ela já troca muito rápido ali, tá ligado? Então, mano. Se você é um sniper que usa uma LK3 ali. E toda hora fica assim, passando pra secundária, tá ligado? Pô, dá um tiro de secundária. Dá um tiro de secundária. Isso vai ajudar muito, gente. Vai ser muito quebrado isso daqui, mano. 30% até. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Inclusive, quando a gente usar ali o troca rápido, tá ligado? O amplificador. Mano, isso é louco. Vai ser da hora, vai. Vai ser da hora. E também a velocidade de troca de high-tech e short aumentada de 0ms para 100ms. Show, mano. KRM 262. A nossa querida 12 ali. O número de paletes aumentou de 8 para 12. Dano por palete. Que eu acho que é... É... Palete é que, tipo, cada... Se dá um atiro, ela espalha aquelas balas. Eu acho que é aquilo. 16, 24, 22, 16. Para 25, 23, 15 e 11. Vai 15. O número de paletes... É, eu acho que os bumps das 12 ali vai ser o mesmo, eu acho. De 8 para 12. E, o que mais, provavelmente também o dano por paletes alterado de 35, 27, 24, 16 e 25, 18, 16 e 11. Não sei se é o suficiente para trazer ela de volta para o meta. Short. Mano, vocês mexeram muito na short já, né, velho? O número de paletes aumentou de 8 para 12. Não sei se isso daqui é um nerf ou é um buff. Se isso daqui, sinceramente, não sei. O dano por paletes alterado de 28, 14, 13, 12 para 24 foi nerfado. 15, 13 e 12. Alcance reduzido de intervalo de tiro reduzido entre 0,35 para 0,3. HS 0,405, se não me engano, foi ajustada. Daqui, se não me engano, eu ouvi aí o pessoal falando. O número de paletes aumentou de 10 para 15. Dano por paletes alterado de 39, 28, 16 e 10 para 26, 19, 11 e 17. Se não me engano, ela foi ajustada só. Ela não foi buffada em si, tá ligado? HS 2, 1, 2, 6. Uma arma aí que quase ninguém usa. Mano, todas as 12 vão ser buffadas, é isso? É, os danos... Pelo jeito, os buffs das 12 são os mesmos, mano. Dano por paletes alterado, alcance melhorado. É, os danos são... Os buffs são os mesmos, ó. Jack 12, dano por paletes alterado. E é isso, só isso. Núcleo do reator, que agora começou os operadores, mano. Só se liga. Núcleo do reator, habilidade operador MJ. Raio aumentado de 6 para 9. Aquele negócio que quando você usa, você fica com um círculo amarelo do seu lado. Um range amarelo do seu lado, você pode dar dano através de paredes, tá ligado? Vai ter um range maior, isso daí é interessante. Talvez faça que a galera utilize mais. TAC 5, TAC 15. Habilidade operador MJ. Aumento de bônus de HP de 50 para 70. Caraca, então quando você usar o TAC 5, você vai ganhar mais vida. Não só você, né? O seu time inteiro vai ganhar, ao invés de 50 HP a mais, vai ganhar 70 de HP a mais. Daqui é top. SVD. Alcanza reduzido de 40 para 30 metros. Né, ela foi neufada aqui. Eu não acho que esse alcance reduzido vai fazer alguma diferença. Talvez no Beral Reala faça diferença, mas no MJ eu acho que não. Puridade K9. Filho, não fala que ela foi neufada, velho. Não fala que ela foi neufada. HP reduzido de 150 para 120. Finalmente, mano. Essa desgrama foi neufada, velho. Armadura cinética. Também foi neufada. HP reduzido de 150 para 100. Caraca. Caraca, ela vai ser deletada agora na armadura cinética, mano. TAC de cobrança reduzida. Show. Purificador. Duração reduzida. Finalmente, também, né? Eu falo esse negócio. Duração reduzida. Mano, o cara usar fica a partir de ter o purificador, tá ligado? 30 segundos para 25. Arma de vórtice de gravidade. Velocidade de project significativamente aumentada. Capacidade de munição 2 para 3. E distância máxima de deslocamento de project 20 a 40 ms. Show. Tempestade. Tempo de recarga de relâmpago reduzido. Agora você vai recarregar o relâmpago mais rápido. Isso aqui é top. Battle Royale agora, mano. Mas agora tudo que eu falar, que é bem pouco, na verdade, vai ser só do Battle Royale, beleza? SMGs, LMGs e AES aumentam a propagação de bases e tiros em 20%. Então vai estar espalhando mais tiros ali. Todas as SMGs, todas as MLs, todas as AES. Bombado. Que é aquela mochila de que voa, né? Aquela mochila jato, se não me engano. Aceleração reduzida ao decolar. E aumento de tempo de recarga, de carregamento de 40 barra 30 para 50 barra 40. Show. M21, se não me engano, é quebrado no Battle Royale, né? Perfil de dano reduzido de 91, 82, 74 para 91, 69. Caraca, foi muito nerfado. E 68. Fora o aumento ali do tempo de recentralização. Que eu não passo a mínima ideia do que é recentralização, mano. Eu acho que é quando você atira, ela sobe até ela centralizar e dizer, ah, alguma coisa assim, tá ligado? E, mano, é isso. Finalmente, terminamos. É muito bump, é muito nerf, é muito ajuste. Provavelmente, talvez alguma arma, eu falei que foi bufada, mas na verdade foi ajustada ou foi nerfada. Mas é isso. Tô ligado que vocês sabem aí. E vão comentar pra mim. Espero que você curtiu. Comenta pra mim, por favor. O que você achou, mano? Você acha que vai ser um meta da hora? Você acha que vai ser poluga? Vai ficar quebrada nessa arma? Meta? Vai ser só de uma arma? O que vocês estão achando aí, mano? Vocês estão hypados pra Nova Season? Deixem nos comentários. Comentem pra mim. Deixem o seu like. Agora se inscrevam no canal. E é isso. Falou, Zê. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos.